É isso aí galera, mais uma pra gente relembrar Queria te dar o meu amor E todo o calor que há dentro de mim Mas você não quer, mas você não quer aceitar Tudo que eu tenho pra lidar Por isso eu vivo triste assim, assim Meu coração vive a sofrer Pois não consegue compreender Por que razão você me trata assim? Mas eu sei que algum dia você vai me pertencer Vou chorar de alegria, vai ter fim o meu sofrer E pra sempre a teu lado eu vou viver Eu vou chorar de alegria, vai ter fim o meu sofrer Mas eu sei que algum dia você vai me pertencer Vou chorar de alegria, vai ter fim o meu sofrer E pra sempre a teu lado eu vou viver E pra sempre a teu lado eu vou viver E pra sempre a teu lado eu vou viver E pra sempre a teu lado eu vou viver E pra sempre a teu lado eu vou viver E pra sempre a teu lado eu vou viver